A nossa frente temos a ponte de São João. Esta ponte de arroviária vai substituir a ponte de Dona Maria Pia. Foi inaugurada no dia de São João, no Santo Popular da Cidade, no dia 24 de junho de 1951. Ahead de nós agora é a São João, ou St. John Bridge, uma ponte de rádio que se transformou a Maria Pia Bridge. Foi inaugurada no dia de São João, no dia 24 de junho de 1991. São João é o sã do porto de Porto. Em frente se encontra o pont de São João. Este pont ferroviário foi substituir o pont Maria Pia. Ele foi inaugurado no dia de São João, em português, o sã do porto de São João, no dia 24 de junho de 1991. A frente temos o pont de São João. Este pont ferroviário foi substituir o pont de Dona Maria Pia. Foi inaugurado no dia de São João, em português, o patrono da cidade, no dia 24 de junho de 1991. A frente tem o pont de São João é o sã do porto de São João.